Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo a sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas de mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas de mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas de mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu 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 Obrigado.